Se eu levasse tudo tão sério, dado o laço que dizem no peito Não teria-se sorriso na minha cara para dançar contigo all night Vamos levantar poeira, de swing me deixa sem jeito Toco um pouco em dito, trocas um pouco em mim, mas hoje a minha cena é bailar Envolver, seduzir, mas antes que a vida não vem curtir, é só por uma canção Vem dançar e viver, seduzir, mas antes que a vida não vem curtir, é só por uma canção Eu vim conversando porque sem fazer direito, e não importa o beat, só do suco e ao meu jeito Na fruta, se quer ela, se o que é que faz ela, me bola dentro do coração, bater por ali Quer falar mal de mim? Pode falar de segunda a segunda Não importa, você fala, eu faço dinde e reba o minha bunda Hoje a minha cena é bailar, envolver, seduzir, mas antes que a vida não vem curtir, é só por uma canção Vem dançar e viver, seduzir, mas antes que a vida não vem curtir, é só por uma canção Vem dançar, vem dançar, and I go blinded, um, dois, dois DJ, rewinded Mas fica aqui ao pé de mim, que tu sabes bem que elas estão sempre atrás de mim Como um hype man, rola comigo no beat, em marcha lenta Sombra choca um beat, e no mínimo cinquenta Sentiste um clique, sou casado, yeah you know that Queres o meu flick com o black, isso é codec Deixa-me pôr as mãos no teu lowback Repetimos tudo para a semana como um throwback Easy, jogamos um no outro, touché, no privé, dançamos os dois onde ninguém vê Hoje a minha cena é bailar, envolver, seduzir, mas antes que a vida não vem curtir, é só por uma canção Vem dançar e viver, seduzir, mas antes que a vida não vem curtir, é só por uma canção Yeah! Vem dançar e viver, só por uma canção Yeah! Thank you so much, Jeff! Yeah! 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 Obrigado.